Tá ficando tudo pronto, vamos à largada, talvez agora, foi dada a partida pelo Grande Prêmio Presidente Vargas 2019, prova de clube 3, joque clube brasileiro e volta, superbouro de nem cabeça para fora, pela Fiumor em segundo com o Healbop, Healbop vai tomando a segunda colocação e vem tentar a primeira, Healbop toma a ponta, superbouro de volta para fora, Healbop, superbouro de por dentro, Healbop, superbouro de por dentro, Healbop em segundo, a 2 e 3, Fiumor em terceiro, com Farroupilha, boa em quarto aqui por dentro, João de Gord de Corredo em quinto, Jameguão em corruzado em sexto, me corre na cabeça, 시 Slide Brigadeiro aqui por dentro, aponta, superbouro de van pela Grande Prêmio Presidente Vargas 2019, prova de clube 3, joque clube brasileiro e volta para a Gávea, na ponta, superbouro de duas corruzado, Healbop em segundo, um de Jersey drainage, formador em terceiro, com o Healbop em terceiro, com plateia, o frankly A e 4, vai correndo em quarto, o Farroupilha Boy, do Friarte aqui por dentro, João de Gord de Corredo em quinto, Timgeneration, esiste eu me corre a duas corruzadas, Jameguão cruzado 700, na ponta, Super Bowl de manter um correnteiro. Rayle Bob corre na segunda colocação aqui por dentro. Vai forçando. Conor Colobri sobre Fillmore. Fillmore em terceiro. Conor Colobri. Em quarto. Rubi de Boa. Em quinto. O senhor Brigadeiro. Jamegão. Contorna a curva de chegada. Entram pela rede final do grande prêmio. Presidente Vargas 2019. Na ponta por junta. Cerca interna. Jó que passou de 4 para a canhota. Super Bowl de manter um correnteiro. Avança Rayle Bob. Encurta um pouquinho. Pescoço do primeiro para o segundo. Rayle Bob avança por fora. Avançando Fillmore. Mas por dentro dele. E a briga acirrada. Entre Rayle Bob. Apanhando na canhota. E por dentro do Super Bowl de engrenou. Agora por fora. Também com chicote na canhota. O Fillmore do Black. Opa, o estúdio vem com grande ação. Vai dominando. Sem briga aqui por fora. O Fillmore. Vai sacando cabeça Rayle Bob. Correndo em segundo. Aparecendo progredindo. Céu de Brigadeiro. De antena terceira. E a segunda. E o Fillmore já pegou. Aperta a ponta firme. Fillmore. Cruza uma faz. O Fillmore em primeiro. Entre Rayle Bob. E o céu de Brigadeiro. Avançando por fora. O fillmore do Black. Opa, o azul.